Os pais têm olhares profundamente tristes. Dá pra ver no rosto de cada um que a dor ainda está ali, muito presente. A mãe de João Vítor ainda passa boa parte do tempo de cabeça baixa. A mãe de João Pedro traz um nó na garganta difícil de desatar. A gente entregou um filho saudável, feliz, que tinha um futuro pela frente, sem nenhum problema em casa, sem nenhum problema na escola. Entregamos ele bem no dia 20 de outubro e meu esposo buscou ele no IML. Essa foto foi feita dias antes da tragédia e mostra João Pedro, o menino baixinho e sorridente, ao lado do atirador, que está à direita, muito mais alto que ele. Nesta outra imagem, o atirador está à esquerda. Ao lado dele está João Vítor. Os dois e um terceiro colega apresentavam um trabalho que fizeram juntos na mostra de ciências do colégio. Eles sempre faziam trabalho juntos, eles estavam fazendo um trabalho agora de cinema juntos. Eles tinham se encontrado na casa de um outro colega, poucos dias atrás, mas eu não os conhecia. Meu marido me encontrava às vezes na porta do colégio, deixava no mesmo horário, pegava no mesmo horário, mas eles eram amigos, sim. Ninguém consegue entender o que houve. Os pais de Isadora estão há mais de 30 dias praticamente morando no hospital. A Isabel, que é professora, não consegue trabalhar acompanhando a filha, que agora tenta se fortalecer para encarar a vida numa cadeira de rodas. São altos e baixos, né? Porque tem dia que ela está bem, que está esperançosa, que vai voltar a andar. E tem momentos que ela se questiona muito, né? Por que que isso foi acontecer com ela? As coisas que ela poderia estar fazendo se não tivesse um leito de hospital. As coisas que ela gostaria ainda de fazer. Não está sendo fácil para nenhum deles. E as famílias estão sofrendo com o apoio que o Colégio Goiás diz que está dando. Eles disseram que nós estávamos recebendo total apoio. E eu fiquei querendo saber também o que seria esse total apoio. Até o apoio moral mesmo. Eu esperei que a coordenadora dos meus filhos ligassem. Ela foi na minha casa, dois dias depois, sim. Mas eu esperei que quando as aulas recomeçaram uma semana depois, eu esperei que ela fosse ligar para perguntar. Ele vai vir? Você acha que ele está preparado? E depois ele não foi, porque ele se recusou a ir mesmo. Eu também esperei que ela ligasse. Por que que ele não veio? Ele não conseguiu vir. E ela... e eles não ligaram. Isso aí me deixou... eu fiquei... isso eu esperava. Talvez um oi e olhe lá esse tipo de oi. Né? De ambas as partes lá dos proprietários do colégio. E se eles quiserem procurar a gente para conversar... As famílias dizem que a escola não ofereceu nenhum apoio financeiro. As pessoas estão pensando que eles pagaram velório, pagaram funeral dos nossos filhos. E não foi isso que aconteceu. Então, se eles têm ou não obrigação, não é algo que nós estamos discutindo. Mas é algo que não aconteceu. O próprio diretor perguntou, né? Quanto tinha sido as custas do enterro do nosso filho. E ele falou. Aí ele falou assim, não, eu vou entrar em contato com o meu contador e para ver no que eu posso te ajudar e eu te dou um retorno. E isso deve ter uns 10 a 15 dias, mais ou menos. E também ninguém entrou em contato. O atendimento psicológico também não é pago pela escola. A equipe de psicólogos se voluntariou para ajudar no caso, mas ela não é paga. É uma equipe de voluntários. Eles não recebem por isso. A Catiúcia diz que ficou magoada porque a escola apagou até uma postagem feita na página do colégio, numa rede social, homenageando o João Vitor. Faz parte da história da escola, não faz? Vai fazer parte da minha, da Bárbara, para sempre. É uma marca que vai ficar para sempre. E eu acho que a minha escola vai ficar marcada para sempre, claro que vai. Então, por que apagar? Eles esperavam mais respeito até mesmo da família do atirador. A expectativa que eu tinha em relação aos envolvidos, eu esperava pelo menos uma mensagem, alguém representando a família, alguma manifestação de respeito, porque eles vão continuar com o filho, a escola vai continuar com as aulas. Como eles disseram na reportagem, vida que segue, né? Mas para nós não seguiu. Ela ficou estacionada lá no dia 20 de outubro. O inquérito policial que investiga o caso ainda não foi finalizado. A polícia está ouvindo testemunhas do crime. A família de Isadora e a própria vítima não prestaram depoimento. Isso deve acontecer ainda esta semana. As famílias se uniram e contrataram um advogado que acompanha o passo a passo da investigação. Eu estive com a autoridade policial, que é o doutor Luiz Gonzaga, e ele me disse que ainda serão ouvidas algumas pessoas envolvidas nesse caso. E tem sido recebido apenas depois de nós termos tomado a iniciativa. Até então, os familiares ainda não tinham sido procurados. Eles também querem entender quem teve culpa nessa história. Nós precisamos buscar todas as informações do que ocorreu antes, durante o fato do que ocorreu no dia 20 e após, para aí depois estudar a documentação existente, estudar a investigação que foi realizada, verificar se houve omissão, se houve alguma negligência, que pudesse eventualmente impedir este fato. As famílias ainda estão tentando se reerguer. Mas depois da tragédia, todos descobriram em quem realmente podem confiar. Eu só tenho a dizer que eu amo demais a minha filha, amo a minha família, sabe, todo, e eu conto com eles.